Olá, planetários! Chegamos ao episódio 99 do programa Aprendendo Fácil do canal Planeta Marketing Oficial. E nesse episódio nós vamos ver o que é counseling. Antes, inscreva-se em nosso canal, dê uma curtidinha, participe dos nossos programas. Ajude o professor a manter o canal semanal e gratuito. Vamos à matéria? No episódio 99 do programa Aprendendo Fácil, o que é counseling? O counseling é uma palavra de origem inglesa que significa aconselhamento. É um processo de interação entre duas pessoas, um profissional especializado e o cliente, que tem como objetivo ajudar a pessoa a fazer escolhas acertadas no âmbito pessoal ou profissional, conforme o portal significados.com 2022. É importante deixar claro que o counseling visa funcionar como suporte para que a pessoa organize suas ideias para sair da situação na qual se encontra. Sendo assim, o counselor não irá resolver os problemas apresentados, envolver-se emocionalmente com o cliente ou determinar como o indivíduo deve agir e sim construir uma relação empática e de apoio. Marques, 2020. Planetários, olha que interessante. Essa é uma dica sobre grafia. O counseling pode ser escrito com dois Ls ou com apenas um L. Nos Estados Unidos, ele é mais divulgado com um L só. Já no inglês britânico, ele é utilizado com dois Ls. O counseling é um processo orientado para a aprendizagem, que ocorre geralmente em um ambiente interativo, com o objetivo de ajudar uma pessoa a aprender mais sobre si mesmo e se tornar um membro efetivo da sociedade, conforme a Unesco 1999. Counseling, Mentoring e Coaching. Esses três conceitos estão interligados e muitas vezes têm o objetivo de providenciar orientação profissional ao cliente. Representam três estilos de ajuda, sendo que o Coach é referente ao desbloqueio de dons e habilidades já existentes, o Mentoring diz respeito à aquisição de sabedoria e o Counseling é o apoio de um indivíduo quando enfrenta uma crise pessoal. Significados.com 2022 Planetários, nesta dica eu vou falar sobre o Counseling, Mentoring e também o Coach. Alguns autores acabam citando que existe uma diferença muito sutil entre os três termos. Aí eu posso dizer para vocês que ela não é tão sutil assim. Apesar de estar colocada no mesmo sentido, sempre com treinamentos, com aconselhamentos e mentoria, elas têm as suas diferenças. Elas não são diferenças apenas básicas, mas elas têm o sentido de objetivos. O Profissional Counselor Segundo Renata Christian, em 2011, o Counselor é um profissional altamente qualificado com grande capacidade de ajudar as pessoas em todos os níveis de sua vida emocional, educacional e profissional. Um profissional que é capaz de suportar adequadamente o relacionamento com alguém que expressa questões emocionais, pessoais e particulares significativas. Para se tornar um Counselor, é necessário muito estudo e formação acadêmica que garante ao Counselor superação das tendências do ego para exercer o Counseling, em base própria, sem preconceitos ou rígides. Formação esta realizada na Europa ou Estados Unidos, sendo exigido o grau de mestre para obter esta qualificação. Planetários, nesta dica pegando o gancho do Counselor, eu vou dizer para vocês o que o Counselor não faz. Primeiro, o Counselor não tomará decisões por você. Ele também não vai dizer o que você tem que fazer e como fazer. O que ele vai fazer é aconselhamento. O termo Counseling é mais comumente utilizado na área clínica, no sentido de aconselhamento médico ou psicológico, embora atualmente o termo aconselhamento venha sendo utilizado de forma similar ao de Mentory ou Coaching, conforme Pinshore Pinshore 2003. Nesse sentido, Stefano 2005 defende que existem dois tipos de Counseling. O aconselhamento de carreira, cujo foco centra-se no planejamento estratégico da carreira, e o Counseling emocional, que deve ser conduzido por um psicoterapeuta. Planetários, vocês sabem qual é o profissional mais adequado para o Counseling? Você sabia que pode ser você? O mais adequado é aquele que esteja mais preparado, tanto teoricamente quanto empiricamente. Faz parte dos negócios a liderança. Mas nessa liderança, precisamos de um mentor e de um aconselhamento. E para concluir esse estudo, o Counseling é um processo de desenvolvimento ou de intervenção onde conselheiros se concentram nos objetivos dos seus clientes. Assim, o aconselhamento envolve tanto a escolha quanto a mudança. Em alguns casos, o aconselhamento é um ensaio para a ação, conforme Casey Gale, 1996, página 176. E esse é o referencial bibliográfico do episódio 99, o que é Counseling. E aí, planetários, gostaram do episódio 99 do programa Aprendendo Fácil do nosso canal Planeta Marketing Oficial? Dê uma curtida em nosso canal, inscrevam-se! Ajude o professor a manter o canal público, semanal e gratuito. Hoje nós descobrimos o que é Counseling, o Counseling Business. E no nosso próximo episódio, atingiremos o episódio número 100. E será um remake do que é Marketing, o episódio número 1. Um grande abraço para vocês e até a próxima semana. Eu sou o professor Alex Caparelli, eu sou o Planeta Marketing Oficial. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza